Durante a semana, na casa da Imaterna Expo Inter, foi lançado o livro Meliponicultura Básica para Iniciantes. A autora, que é doutora em ciências agrárias, pesquisadora e coordenadora do setor de meliponicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Gena Souza, falou sobre o livro. O livro de meliponicultura básica para iniciantes é um apanhado de informações bem básicas, técnicas, que visam fomentar o desenvolvimento da meliponicultura racional, que é a meliponicultura que diz a respeito das técnicas ou técnicas para a criação das abelhas de forma técnica, de forma correta, de forma produtiva. Esse é um dos objetivos da meliponicultura racional. Além disso, todo meliponicultor é um conservacionista por natureza. Se ele está criando abelhas para a produção, ele também está conservando os animais que são importantíssimos para o ecossistema. Então, nós estamos concluindo pesquisas a respeito dos meles produzidos aqui, das própolis também, e estamos observando que existem muitos compostos fenólicos, flavonoides e outros compostos também que são característicos aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos um própolis que é aromático e esse própolis só existe aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos descobrindo muitas coisas importantes que vão contribuir para o desenvolvimento da atividade aqui no Estado e também no Brasil, porque a atividade tende a crescer muito.